Xandó, 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 Xandó Igual danci no meu bem Igual lá me faz um peixador Mas como eu não tenho doer Eu só quero um amor Que acalme o meu sofrer Xandó, 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 Xandó Xandó, 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 Xandó Que falta eu sinto de bem Que falta me faz um peixador Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Eu só quero um amor E acalme o meu sofrer Um Xandó, 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 Xandó E acalme o meu viver Vai! É Jonas Júnior? Arroba Jonas Júnior 83 Segue lá, segue lá, segue lá Arroba Jonas Júnior 83 Arroba Jonas Júnior 83 E falta me faz um peixador Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Eu levo a vida assim Eu só quero um amor Que acalme o meu sofrer Com Xandó, Xandó O meu sofrer E acalme o meu sofrer